Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado em Paralhando, 80 bolas numeradas de 01 a 80. Boa sorte pra você, começando o sorteio da Quina. Bola vermelha 71, vermelha número 71. Já foram realizados os sorteios da mais milionária, da Mega Sena. Agora você conferindo o sorteio da Quina. Bola laranja 29, laranja número 29. Foram sorteados dois números, faltam três. Você ainda tem chances. Bola laranja 49, laranja número 49. Na sequência da Quina tem Loto Mania. Boa sorte pra você que apostou. Bola amarela 42, amarela número 42. E pode ser agora o quinto e último número da Quina. Na tela, bola verde 73, verde 73. As cinco dezenas sorteadas no concurso 6.193 da Quina foram 71, 29, 49, 42 e 73. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Obrigado.